Bonjour, você tem certeza que sua pronúncia em francês está correta? Você tem certeza mesmo? Olha essa palavra, que significa hora. Como você pronuncia? Eure. Eure. Porque se você pronuncia Eure, está errado. Essa palavra se pronuncia Eure. Pode repetir comigo. Eure. Ok? Eure. E a última sílaba do professeur. Sir. Eure. Pode repetir mais ou mais? Eure. Eure. Deux heures. Trois heures. Quatro heures. Pode repetir? Eure. C'est l'heure. Salut!